Oi, oi! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Quem aí não gosta de ter pernas bonitas? Gente, essa dica de hoje vai ajudar você em diferentes aspectos pra deixar sua perna muito mais bonita. Aqui eu tenho óleo de rícino. Nós vamos juntar dois óleos super poderosos, que são o óleo de rícino com o segundo óleo que você vai já ver. Aqui eu tô colocando mais ou menos uma tampinha, que dá mais ou menos uma colher de café, tá? Do óleo de rícino. E aí sim nós vamos partir para o nosso segundo ingrediente e já vou te falar pra que vai servir, tá bom? Porque agora a gente vai colocar a mesma quantidade do óleo de amêndoas, tá? A mesma quantidade de um é do outro, mais ou menos uma colher de café de cada um. E aí você vai misturar os dois, gente. Vai misturar com a ajuda de um pincel, até mesmo com uma colherzinha que você tiver em casa, porque não é todo mundo que tem um pincel como esse em casa. Mas se você gosta de receita caseira, você tem que ter. Se você gosta, você tem que ter. Aqui, gente, eu tenho vários desses aqui em casa. Bom, após mexer, já está no ponto pra usar e é sempre antes de dormir. Pra que que vai servir, gente? Vou começar a falar pra vocês dos benefícios de passar esse óleo na perna antes de você ir pra cama dormir. Se você tem problemas de varizes, vai começar a amenizar a aparência das suas varizes, tá bom? Vai começar a amenizar, vai... Isso porque além de passar o óleo, gente, a gente também vai massagear. E esses dois óleos poderosos que nós estamos utilizando, eles ajudam sim a combater a aparência daquelas varizes que já estão aí velhas, que já estão há bastante tempo nas suas pernas, tá? Mas não é só passar o óleo. Passou o óleo, você vai vir com as suas mãos da forma que vocês estão vendo no vídeo e fazer movimentos circulares por pelo menos cinco minutos, no mínimo. Se você conseguir fazer aí uns dez minutos, melhor ainda. Mas você vai passar o óleo e fazer esses movimentos circulares, gente. A partir do momento que você faz esse movimento circular, você está melhorando sua circulação das pernas e, consequentemente, também vai melhorar a aparência dessas varizes e também impedir que novas delas venham a aparecer, tá bom? Além de tudo isso, você vai ter uma perna super hidratada. E se você é do tipo que tem muitas manchas na perna, eu comecei a utilizar essa dica, gente, por conta de mancha nas pernas, tá? Se você tem muitas manchas nas pernas, ao passar do tempo fazendo essa dica todas as noites, você vai perceber que sua pele da perna vai ficar lisinha. As manchas de sol vão sumir. Se você tem manchinhas de picada de seta, cicatrizes de machucado é excelente, principalmente pelo uso do óleo de rícino, gente. O óleo de rícino nas cicatrizes de machucados, de lesões, podem melhorar também, tá bom? Eu tenho uma cicatriz aqui no joelho, tem melhorado bastante. Já estou usando tem um tempo e faça isso, gente. Vai ficar com a perna cheirosa, hidratada, lisinha de manchas e é ótimo. Faz todos os dias antes de dormir, não tem segredo, já deixa os dois olhinhos ali do lado da tua cama pra você não esquecer. Vou ficando por aqui, compartilha. Beijo grande pra todos e tchau!